1, 2, 3, 5, 6, 7 1, põe contra a senhora 5, 6, 7 Próximo volta e sai 3, 5, 6, 7 Repara o giro 5, 6, 7 1, cross 5, open break 1, 2, 3 5, 6, 7 Troca a mão 3, 5, 6, 7 1, 3, 5, 6, 7 1, encaixa 3, 5, espera 1, 3, volta 5, 1, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3 Agora para o outro lado 1, 3, 5, 6, 7 1, 3 Agora e vamos 1, 3, 5, 6, 7 1, 3, volta 5 1, 3, 5, open break 1, 2, 3, 5, 6, 7 Troca a mão Volta aí 1, 3, 5, 6, 7 1, 3, 5, 6, 7 1, 3, volta 5 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 7 1, 2, 3, 5, 7 1, 2, 3, 5, 7 1, 2, 3, 5, 7 1, 2, 3, 5, 7 1, 2, 3, 5, 7